Fala galera, e aí? Tudo beleza? Eu sou o Richard, se você não me conhece Tá chegando agora no canal, prazerzão Se você já me conhece, bora que bora E hoje deu na telha do careca Fazer uma reforma Nessa boneca aqui, ó Estamos já com os motores ligados Porque estamos indo Pra Tomé Motorhome Você já viu no título aí Que a gente vai fazer uma reforma E é na ventilação Do banco de Baterias Porque a gente precisa deixar esse banco Bem ventilado pra Dar mais durabilidade pras nossas baterias É Pras nossas baterias Estacionárias Eu ainda tomei dormindo ainda Mas a gente tem que ir pra lá E nós estamos indo pra Tomé Motorhome Beleza? É isso aí Então Queria aproveitar aí pra vocês aí Pra galera que puder dar uma força Assistir nossos vídeos De viagem Vou deixar o card aí pra vocês Beleza? E Só por isso só Já vale aquele joinha Se inscreve no canal Pra se inscrever no canal É de graça Não paga nada Ativa o sininho Fica à vontade pra compartilhar E se vocês comentarem Vocês sabem Eu respondo todo mundo Não deixe ninguém no vácuo Beleza? Então chega de blá 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 Solta a linheta É de graça É de graça É de graça Fala Tomé Como é que tá aí? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Tá na luta Tá na luta aí? Vamos arrumar a purpurina Ó Tem aqui já O pessoal tá aqui E aí galera Tudo bom? Beleza? O pessoal tá trabalhando aqui Na Tomé Motorhome Eles estão com essa Kombi home Se vocês não viram o vídeo Que a gente fez Cara Do encontro que a gente fez De Kombi home Dá uma olhada aí No card aí Que eu vou deixar pra vocês Aí ó Nós fizemos um encontro Agora recentemente No No camping Vale das Águas Lindo lá Vocês vão gostar E a gente trouxe aqui A dona purpurina Na Tomé Motorhome Vamos dar uma olhada aqui Porque tem uns negocinhos Pra fazer Vocês já viram aí No título E vocês já sabem O que nós vamos fazer Mas tem umas coisinhas A mais aí Que nós vamos fazer Que eu vou deixar Virar surpresa pra vocês Não vai adiantar o vídeo não Hein? Sacanagem Tá ligado irmão? Olha aí ó Primeiro você já sabe O que a gente vai fazer É aqui ó A mudança No banco de Nós vamos fazer Uma entrada de ar No banco de bateria Por que que nós vamos fazer Essa entrada de ar? Fala pro pessoal aí Tomé Pra troca de Porque Segundo o que o pessoal Tá falando Na hora que a bateria Carrega Ela solta uns gases Então a gente vai fazer Essa troca Pegar um Um ar mais puro De fora Pra não ficar Só aquele ar ali dentro Deixa eu dar uma limpada Deixa eu dar uma limpada Na caolha aqui Que é o seguinte Tem hora que eu acho Que ela dá uma embaçada Ó é o seguinte É Então O pessoal tá falando Essa pegada aí E realmente Bom As baterias São todas blindadas Não há nada Ainda assim De concreto Eu ainda vou consultar Inclusive O meu Engenheiro O meu engenheiro Que a galera Que acompanha o canal Aí sabe Que o meu filho Tá se formando Em engenharia elétrica Não sabe nada Mas a gente vai consultar Ele Brincadeira Se eu falar Que não sabe nada Vai encher meu saco Então a gente vai consultar Ele pra ver O que ele tem a dizer A respeito disso E aí a gente volta Se você souber De alguma coisa Concreta Deixa aí nos comentários Aí pra gente Que a gente vai curtir Então a princípio A gente vai fazer isso Mas vamos dar uma olhada Aqui nessa Fazer essa troca De ar Olha nós estamos Com o inversorzinho Vagabundo Sem vergonha Ô pessoal aí Patrocina nós Aê Tem um pessoal aí Que nós estamos aguardando Aí vamos ver Se esse pessoal Chama a nós Logo logo A gente vai falar Mais com vocês E a purpurina Tá aqui ó E vamos continuar E vamos deixar Os homens trabalhar Vamos fazer mais Uma reforminha Ou outra Que tem que fazer Que é uns negocinhos Que tá dando trabalho Aí pra nós Vamos afinar É porque tem Nas estradas da vida Aí tem uns negocinhos Que a dona Mara Fica brava Deixa o povo trabalhar Vou mostrar pra vocês Aqui ó Se vocês não viram O primeiro vídeo Que é uma fábrica De motorhome Que tá localizada Aqui em Santana Panaíba Em São Paulo Próximo aqui Da rodovia Castelo Branco Se vocês não viram Vou deixar pra vocês Aí ó O card Dá uma olhada Aí no vídeo É o primeiro vídeo Que a gente fez Aqui deles Então é isso galera Beleza Vou mostrando aí Pra vocês aí Mais pra frente Aí Vamos mostrando aí Como é que tá ficando O negócio Eu não tenho coragem De cortar a purpurina Porque eles vão fazer Um corte Eu acredito que Mais ou menos Por aqui assim ó Se eu não tiver enganado Vai ficar mais ou menos Aqui assim O corte ali Porque mais ou menos Onde vai sair A entrada do ar Ali do inversor Pegando o ar de fora Esse povo é desalmado Eles não tem dó De cortar Já pegou Já pegou Ele já quer enfiar Ele já quer enfiar A chave de f... A chave de f... A chave de fenda na purpurina Eu não tenho coragem Então Quando a gente fez aí A instalação do Mr. Freezer Se vocês não assistiram Dá uma olhada aí também No card aí Que eu vou deixar pra vocês aí ó A instalação do Mr. Freezer Quem fez o furo Foi o camarada meu Meu vizinho vilinho Ele que me ajudou aí Porque meu Eu não tenho coragem mesmo não É difícil pra mim E também porque eu sou um ursulão Água vem pra cá Sobe por ali Passa por lá E sai por ali Então Se você é ursulão Igual eu Vem pra Tomé Motorhome Que aqui os caras Vai dar jeito No seu motorhome E é o que eu falo Eles fazem os serviços Todo tipo de serviço Aproveita que não tem fila Aqui você chega Consegue ser atendido Banco giratório Fabricação própria Eles que fabricam Os bancos giratórios dele Caixa d'água Caixa d'água Olha o Tomé falando Caixa d'água Então tem um monte de coisa Se você tiver dúvida Dá uma olhada no vídeo Que eu falei pra vocês Assistir aí Que vocês vão ver tudo aí Olha aí Agora eu entendi Bom Toda vez que a Mara Corta o cabelo Eu nunca percebo Mas olha aí Dona Mara Os caras me colocaram Um elevador gigante aqui E eu também não percebi Então quer dizer Estou de boa Vem pra cá Vamos inverter aqui Essa luz aqui Que nós estamos com a janela Aqui no fundo Mas porque você colocou Um negócio Um trambolho desse No meio da tua oficina É A gente estava com o problema De instalar caixa d'água Ficar andando debaixo do carro Aí Agora E outra Às vezes a gente precisa Mexer no escapamento Mudar a posição do escapamento Pra poder colocar a caixa d'água Tem o melhor aproveitamento Você fala Na parte de baixo Exatamente Aí a gente Investiu nesse Equipamentozinho aí Rapaz Mas esse negócio aqui Deve Quatro toneladas e meia Quatro toneladas e meia Quatro toneladas e meia Nós vamos levantar a van Aqui Entrar por baixo Fazer todo o serviço de esgoto Captação de água Eita Lala Se precisar mexer no escapamento A gente já mexe também Aí sim Já desvia Aí sim Pra instalar as caixas d'água Ou seja Muito mais prático Muito mais rápido Muito mais rápido Carro que entra Carro que sai Eita Olha aí pessoal Eu não tinha reparado O cara colocou Inclusive a Kombi já tá Mais ou menos aqui Já no jeitão Aqui ó Ele colocou aqui Esse elevador gigante Véi Bom Tá vendo Eu falo pra dona Mara Quando ela reclama Que eu não percebo Que ela pintou a unha Eu não percebo Que ela cortou o cabelo Eu nem tinha visto o elevador Eu não tinha nem visto o elevador Sabe que eu vou Perceber Quando a mulher Quando a mulher Arruma as coisas Quando a mulher Se arruma Pessoal Vamos colocar Essa entrada Essa é uma entradinha Que a gente só precisa ter ali Uma entrada Pra fazer A passagem Vai pegar o ar de fora E vai jogar Lá pra dentro E o ar de dentro E aí nós vamos fazer Conseguir dar uma reciclada Aí nesse ar Pra poder Economizar O Vamos dizer assim A vida útil Das baterias Porque elas tem que trabalhar Numa média Entre 25 graus Elas não podem trabalhar Muito quente E nem muito frio Isso aí ajuda Na vida útil É por isso Nós estamos aqui Nós tomamos outro roma Mais uma vez E também pra matar A saudade do pessoal Porque é bacana E aqui você Ainda não tem fila Então a gente se aproveita Né meu Dessas Mas ó Aproveita Porque logo logo Galera Já era pra vocês Viu Vai ter que chegar E vai ter que pegar Uma fila Porque o serviço Aos poucos Vai aumentando É Você pensa que é fácil Meu amigo Mas o trampo Tem que ficar preciso Vai vendo aí Tem que tirar as medidas Tudo certinho Se não Se deixa na minha mão Eu faço o furo Quando eu vou ver Mais uma penetra Não O furo Quando eu for ver O furo tá debaixo da dente Ali ó E não é fácil não Cara O negócio é Tem que saber Fazer o serviço Ó o adesivo do povo Aí ó Bora deixar o homem Vamos colar Um adesivo da Tomé Demorou Vamos colar Será que tem espaço Vamos ver onde Que a gente vai colar Ó a Tomé Cara Vou ver se eu coloco Ela aqui ó Um aqui E vou colocar Um da Tomé Aqui atrás Também ó A Tomé Vai ter dois Vai ter dois Adesivos E vou colocar Um aqui atrás Também aqui ó Junto com a gente Aí sim É porque o atendimento É bom rapaz Vem pra Tomé Você também Tá esperando o que? Ó os meninos Olha aqui ó Vamos ver como é Que tá essa daqui Olha aqui o encanamento Dessa que eles estão fazendo Aqui dentro ó Já fizeram ali ó A porta do banheiro Já fizeram os armários Olha aqui ó Tudo pra fora Tá sem os bancos Quer dizer Tem um banco ali né cara Aí ó Você parece burro Ei Mas é burro Nunca vi uma pessoa burra Desse jeito cara Esse daí Ainda não é o giratório né Ó Logo logo Vai sair mais uma hein Logo logo Sai mais uma motorhome Olha aí Já fizemos os pontinhos aqui Onde vai começar A furadeira Ô Tomé Fala uma coisa pra mim O camarada Tem um motorhome dele Ele aí quer fazer o serviço Mas mora longe Mas quer vir fazer aqui Chega aqui Não dá pra voltar Como é que faz? Pode A gente tem banheiro de apoio Lugar pra ficar aqui No motorhome Lá embaixo Depois você mostra pra ele lá embaixo A grama Tem o banheiro Tem tudo aqui Ele pode ficar aqui Pode ficar no motorhome dele aqui dentro também Se ele quiser de boa Eu já fiquei né Água É Temos tudo aqui Tem um ponto de apoio da hora Tem Tem o banheiro lá dentro lá Que eu já falei Que eu já mostrei Acho que eu não mostrei Mas tem um banheiro lá dentro lá Que tem tudo que vocês precisam Mas se vocês quiserem ficar aqui também Na motorhome Usando o banheiro de vocês Se vai fazer o descarte Faz o descarte lá no banheiro No porta-pote Só alegria Dá pra vir aqui Morar aqui na Tomé Motorhome Um seis meses tranquilo Mentira Já achamos o isopor Pra quem fala que isopor não dá um bom acabamento Controversas Porque eu sinto que Talvez se fosse outro material Que fosse mais ainda Melhor ainda Porque já acho bem Isolada já E grosso E grosso Olha o tamanho do isopor Cara Quanto que tem aí? Cinco centímetros Cinco centímetros Olha que beleza E aí é uma parte complicada Da manutenção Porque a gente não sabia Se correr alguma coisa por ali Sempre um risco Tive que entrar debaixo Olhar Entrar debaixo Olhou tudo Verificou Reolhou E felizmente Não tem nada E agora vamos lá Ué Isso aí corta a lataria? Corta Nossa Meu Deus do céu Minha purpurina Vamos ver por lá de fora Eita plena Eita plena Ave Maria Mais um buraco Na dona purpurina Olha o senhor do céu Tô ligado Mais um buraco Na dona purpurina Tem alguém aí Tem alguém aí Rapaz Vamos tampar logo Que é pra não Não ficar aparecendo A vergonha Tá bom Olha aí Aí sim Rapaz Não sabia que essa serracópe Cortava tudo não? Olha ali por dentro Como é que vai ficar Olha aí pessoal Colocamos aqui Já a cola PU É Isso aqui Que vai fazer agora Não Agora a gente vai fixar Ah A cola PU Vai servir mais Pra um isolante mesmo? Isso Pra não entrar água Ah E vai fixar com Rebite forte Ah lá Rebite Olha aí ó Vai meter o rebitinho Na danadinha Olha que beleza Olha aí E vamos pra Bahia E vamos pra Bahia E vamos pra Bahia Ver se vai esquentar muito aí É Precisa ter pelo menos Uma ventilaçãozinha né Porque a noite Quando der uma caída Na temperatura Já vai ajudar A pegar o ar mais frio E vazia a croca lá dentro Pessoal fala Mas tem uns lugares na Bahia Que é frio né Fala aí Mucugê Mucugê Não vá pra lá Não vá Não vai sim Dá uma olhada A minha mulher não gostou Ah mas porque pegou um pouco de frio lá Mas Estão fazendo o que na Bahia com frio? É Tem uns negócios engraçados Você vai pra Bahia Cheio de pegar frio Dá uma olhada no card Que eu vou deixar pra vocês aí Da viagem que a gente fez Lá em Mucugê Mas vai sim Vai na onda desse cara não Vai não Lá é frio Sai fora Vai pra Campos Jordão É não é O cara pensa que vai pra Bahia Mas eu peguei De dia é calor A noite frio A noite tava frio De dia tava calor Nós chegamos lá De dia frio Sereno Sereno Garuano Parecia São Paulo Nossa Então vamos continuar aqui No serviço aqui ó Agora vai fazer lá por dentro lá Vocês viram aqui ó O banco já tá todo aqui Já tá uma bagunça Ó Já colocou a tubulação Que vai passar por ali Vai dar mais uma aspirada E vamos fixar tudo de novo E aí Encerrou essa plaquinha Fez um buraquinho nela Ela vai dar o acabamento ali É pra gente poder fixar Fixar o Fica flutuando É Imaginei mesmo Santa parafusadeira Eu preciso comprar uma pra mim Hoje em dia Sofrimento zero Olha aí galera Já tá instalado Os cooler O cooler ali puxa E o outro solta A gente vai tentar fazer Uma ventilação aí Vamos deixar o ar circular Aqui dentro Pra tentar deixar Uma temperatura Menos quente Porque dependendo do lugar Onde a gente vai Não tem como Damos aperto final Serviço concluído Com êxito Diria eu Ali ó Pra galera ter um entendimento Aquela pecinha branca Ali Não sei se vocês estão conseguindo ver Ó lá Aquela pecinha branca Ali é um termostato Ele aciona Quando tá com 25 graus Ele aciona as ventoinhas O ideal é que Quando chega a 20 graus Ele desligue E é isso que nós vamos ver Agora se ela vai desligar Se ela vai Porque as vezes Como o ar que tava circulando Aqui era o ar de dentro Mesmo Demorava mais tempo Pra ele poder Chegar a 20 graus Aí dentro Né Então ó Foi feito todo um isolamentozinho Pra não vir também Ó Todo isolamentozinho Pra não vir O pó Pra não subir aqui Porque Se não Dona Mara Cê já sabe Mas é isso aí E aí vamos ver Vamos colocar Acabar de instalar ali O O nosso Xing Ling O vilão Que é um inversor Sem vergonha Que você falou Eu chamo de vilão Porque é tudo aqui Na purpurina Eu boto o nome É o vilão aí É um chineizão Nervoso Só de ligar ele E as baterias Já vai lá pra baixo Só de ligar É o que eu falo Aí quando coloca A escravinha branca Ali pra funcionar Coloca aqui O Ventaninha 1 Aí já viu É isso pessoal Por aqui então Vamos dar como concluído Vou mostrar pra vocês Aqui fora Como é que ficou Tem alguma coisa aí Pra falar Seu Tomé Não Não Já tá tudo suave É só ir pra estrada Tá E aí Galera pode vir Arrumar Motorhome aqui Não Pode Então tá bom Caixa d'água Vase giratória O que tiver que fazer Pode encostar aqui Tem lugar pra ficar O banheiro de apoio Água Energia Aí sim Já falei Galera que ficar Fala que vem Não deu na telha No careca Ganha um acréscimo De 10% Aí no orçamento Olha aí o buraco Puxando Olha Puxando o ar É isso É isso É isso daí Vai que precisa Ficar E pernoitar De repente Tem um trampo Pra vazer aí Que demora Um pouco mais Normal Já ficamos Também aí Um tempão Já em oficina E também Já ficamos lá Quando a gente Colocou o todo Mandar um abraço Pra classic Todos Eu ainda não consegui Editar o vídeo Assim que der Nós vamos editar o vídeo Ainda a gente colocando O todo novo Da purpurina E se você vir pra cá Aqui na Tomé Motorhome Você vai Poder usar As instalações Olha aqui Que legal Aqui é o ponto de apoio Que bacana Mas de repente Faz até um rango Aí na Um rango Aí no No fogão Além Puta Adoro cozinhar No fogão Além Tem uma churrasqueirinha Uma pia E você Vai ter aqui O banheirinho Duchona De boa Aí tem um vazinho Tem um tanquinho Se você precisar Lavar uma roupa Tá bom pra caramba Olha nós ali Aí sim E olha aí galera Vamos colocar agora Arrumar Essas Gavetas Que elas Quando freia Estão vindo pra frente Dona Mara Fala um monte Vocês já sabem Que Dona Mara Não é Não é A bicha é brava E agora Nós vamos Vai colocar aqui Um Não sei como é que chama Esse negócio Corrediça com freio Corrediça com freio Vamos falar Corrediça com Amortecedor Eu sei que Não vai mais Vim pra frente Agora O negócio Vai ver Que as roupas Já tá tudo No jeito Dona Mara Deixou ali Eu vou apanhar Hoje A hora que eu Cheguei em casa Porque Vai tá tudo Bagunçado Mas vai ser Por uma boa Causa Acho que Ela vai ficar Feliz Porque agora Finalmente Essas Gavetas Não vão vir Mais pra frente Aí sim E E aí Se vocês Acompanham O nosso Instagram Vocês viram Aí tudo Ao vivo A gente fazendo Esse serviço Aí Porque eu coloquei Tudo no Instagram Então Vou deixar O nosso Instagram Aí pra vocês Acompanhar A gente Acompanhar Nossas Aventuras É Ao vivo Em cores Beleza Depois eu mostro Mais pra vocês Aí Vai vendo Aí É só O ferro Que vai jogando Vai tirando É por isso Que tá Dona Mara Cara Dona Mara Que me quebra Tudo isso daí Mas Fazer o que Ela não tá aqui Pra se defender Eu não posso Falar nada Galera Gosta Que eu faço O vídeo Provoquendo A Dona Mara Pra Dona Mara Querer pegar eu O povo não vê A hora de eu apanhar A Dona Mara E dá ali Mais ferro Olha aí Agora aqui Não Aqui é coisa De primeira Olha aí Tem aí Como é que é O negócio Aqui Aperta Aqui Ela volta Sozinha Aqui Ela trava Não vou nem conseguir É difícil Até de Soltar Ela Tá difícil De soltar Soltou Agora Aí sim Encaixa Ali Olha aí Pessoal Dá uma moeda Aí Ó Ó Ó Vai vendo Ó rapaz Negócio é duro Olha Ixi Maria Agora Ó Eita Deura Agora Tá bem firme Não sai fácil Não agora Acho Ó Vamos fazer o teste Aí Vamos ver o que vai dar Na viagem Vamos guardar as roupas Da dona Mara Aqui Tudo bonitinho É lixo Porque senão Estou lascado E nos arremates Finais Tamo colocando Aqui Acertando O ajuste Da travinha Ó Ó É Que o cara Sabe Sabe Eu fiquei duas horas Ali pra conseguir Fazer um serviço Mal feito E ainda não ficou Bem feito O cara em cinco minutos Veio Colocou Instalou E eu fico Aquela cara De tipo Ah é Serviço Feito Qualidade Garantida Ó Vamos colar Então Olha aí Vamos colar O adesivo Da Tomé Motorhome Olha aqui em cima Só os privilegiados Aê Show de bola Olha que legal E não é por nada Colar aqui atrás Da por purina Dá uma limpada Aqui ó Cola aqui Pode colar em cima Aí do Bueno Motorhome Vamos colar Então Olha aí Show de bola Aí sim Mandar um abraço Pra galera Pra galera Pra galera Lá dos arteiros Por aí Que ajudaram A fazer a logo Aí Já tinha uma ideia Né Tomé Olha aí Que bonitinho Que ficou E aí a galera Também aí Do Bueno Motorhome Tá lá no sul E aqui em São Paulo Aí sim Mandar um alô Aqui ó Os adesivos Da Paulinha Paulinha deu pra gente Os adesivos No encontro Obrigado Paulinha Nozes E a estrada Show de bola Estão viajando por aí Acompanha eles lá no Instagram Pois é pessoal Vocês viram aí Pô Show de bola né Bacana pra caramba Fizemos a reforma Da purpurina Tomé Motorhome Manda muito bem É isso aí Não tem fila cara Aproveita Porque agora O ano que entra aí A galera vai ter Bastante fila Já tá chegando Bastante trabalho Pra eles E eles já estão Ficando bem ocupados Então Só por isso só Já vale aquele joinha Se inscreve no canal Pra se inscrever no canal É de graça Não paga nada Ativa o sininho Fica à vontade Pra compartilhar E se vocês comentarem Vocês sabem Eu respondo todo mundo Não deixe ninguém no vácuo Beleza? Então Beijo nos corações Fiquem com Deus Até a próxima Tchau 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 Tchau